Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabundo, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League, estou aqui com o Pet e com o Pagode, se apresentem aí. Essa daqui é a primeira ou intro? É, finge que essa aqui é a primeira ou intro? Só finge, né? Os caras nem sabem mais como se apresentam, tantas vezes os caras já ficam até sem graça. Enfim, mano, vai ser 1v2, eu contra os dois, só que vai ter os Mutator novamente, e estamos aqui no mapa dos gols avançados. Vamos entrar aqui no time Orange, vocês podem entrar no Blue, e os Mutator são o seguinte, mano, o Bush recarrega rapidamente, né? A bola, a demolição está de Zable, então vocês não podem me explodir, GG. A bola é super leve e ela é pequena, mano. Vamos lá então, o gol é avançado nesse mapa aqui, vai dar uma gameplay um pouquinho diferenciada. Quer dizer, muito diferenciada. Ah, mano, nossa, bloqueei. Caguei, 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 admito. Fim na bola, vai ser o mano já? Que isso? Ó, vim na área, só vou ficar na área esperando. Meu amigo. Calma. Última vez a gente jogou o modo Lunar lá. Ah, tá bom. Nossa, sim, ó. Foi um chutaço. 96 pontos por hora. Ah, gostei do gol, gostei. O cara não fez nem esforço, né, velho? Não, foi legalzinho o gol. Vamos lá, 1x0. Ah, não, que cagada que eu fiz. Ah, meu Deus, cara. O cara não faz a Disney, saiu de verdade. Ah, não. Uh, gol, 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 gol. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. 2x0. Ah, não. Ninguém! Que? Não, 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 não. Não, não, não. Que que ele... Não, calma aí. Que que tu fez? Olha isso. Não creio nisso, mano. Olha o gol que ele me fez. Se fosse por querer ia ser um baita golaço. Mas como é um pagode, a gente já sabe. Ah, errei. Gol gol. Nossa. Tá lá dele. Vai ter um pagode e o cara tá atrás de mim. Não dá, velho. 119, caramba. Foi rápido. Foi rápido. Não parece eu tô rápido. Confio. Ah, não. Gol contra. Gol contra. Eu tô até deixar. Vamos ver se o cara acerta. Então pega lá. Ah. Nossa senhora. Não vai. Quase foi um golaço. Aí. Ah, não. Ah, digo eu. Tu me chutou ainda no ar, né? Um safado. Pegou as bush. Gol. Meu Deus. Meu Deus, velho. Meu Deus. O cara bateu na trave, velho. 4 a 1, ó. Relaxa que eu me detei. Vocês podem virar depois. Quase, quase. Ah, tentei dar aquele toque. Nossa. Não. Aí foi muito agressivo, hein, Pet. Aí tu agressivou, né, jogada? Não, é que os grande pets que o pagode tá, a gente tem que consertar, né? Nossa, eu errei ali feio também. Chutaço. Pet chutou. 125, mano. Você é, louco. Ó o pagode, mano. Quem é que eu me explodir, tá ligado? Aqui tá desabilitado a explosão. Nossa, eu voava onde, hein? Opa. Aí o... Não. Olha, ele passa mal. Ele fica com o boost e ele passa mal. Óbvio, né, velho? Eu sei que não dá pra explodir, mas aí começa a cair na pressão. Ai. Aqui é só gastar o tempo. Aqui é jogar na estilo Ranked. Estilo 3 hard. Então vai lá. Gostei mal. Então vai lá, então. Ah, não. Não, não foi, não foi. O Magoite pegou o boost, mano, é safado. Nossa. Uh. Que desilhante, cara. Não, não, não. Eu só citei pro lado, porque... Direção não teve. Só foi forte. Não, só o pagode. O cara passa mal sozinho, velho. O cara passa mal sozinho. GG, GG, vamos lá. Pra segunda partida, ó. Se eu ganhar, eu ganho MD3. Se vocês ganharem, vai ter a última partida. Baga lá, baga lá. Eu tô com 100 de boost, não sei vocês. Né? Kickoff foi safe. Gold kickoff. Sério? Não. Eu não errei um gol desses. Então pega lá, então. Não, 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 não. O cara é muito calculator, né? Tá difícil, né? O cara é muito calculator, né, velho? Olha ali, olha ali, olha ali que calculado, hein? Meu Deus, o cara é muito calculator. Caralho, foi lá no... Não, não foi no ângulo, mas foi... Porra, mano. Gold kickoff? Golasse, gola... Não, gold kickoff é 3 hard. Mano, que cara apelão, velho. Que cara apelão, velho. Tu tá falando com o cara que tem pagode no time, me chama de apelão. Não, pagode é OP, mano. Pagode rebush, né, padrão. Ai. Ó, mais um calculado, então? Não. Tirar a poladinha. Por que que tu me chutou, pagode? Chutei, porque eu achei que era ele. Ah, porque eu confiei no pagode. Ó, o calculado, hein? Não, aí, não. Duas vezes... Não, o raio não é cada vez no mesmo lugar, não, hein, pede. Cai aqui, hein? Quê? Chutaço? Ó, o pagode. O pagode vai começar a brilhar, hein? Opa. Deus lhe ouça. Aí. Ó, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não tem como explodir, safado. Ai. Vai, pagode, passa pra mim. Pagode, Ivo. No taco, isso seria uma pra trás. Ah, gol. Ah, em cima. Pegar a buche. Ah, os caras tão jogando... Tô jogando a... Opa. Que isso? Nossa. Se tu faz esse gol, eu vou embora. Aí. Jogar no... No kick da bola. Não. Um passou. Ah, errei, mano. Meu Deus, preciso fazer esse gol. Nossa. Bola voa aqui. Ô, PT, vamos fazer mais um gol, hein? Calma. Não, galera. Ah, é pagode. Não, é pagode. Tu podia errar, né, pra nós. Não. Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? E aí, e aí, e aí? Ó. Que? Ô, time. Ô, time. Eu não queria chegar num acordo. Que lado tu tá? Sou meia-corro. Nossa, eu jurei de piso. Não, não, não. Nice, ó. Tu tá do meu time. Eu sabia desde o início que tu era do meu time. Ah, não creio, velho. Eu fui muito burro agora. Eu fiquei... Ah, não. Agora eu fui burro. Eu fui trollado pelo kick da bola. O pagode jogou bem. Que great pass. Não. Meu Deus. Você errou... Olha, minha mira... Minha mira tá com. Ah, quer ver? Ele vai fazer o gol sem antes. Mano, não, 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 não. Não, 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 não. O pagode errou a bola e se meteu na minha frente, cara. Ah, velho. Ô, pagode. Se eu tô com a bola, tu não precisa vir me chutar, velho. É, é. É, é. A vontade bate mais. Opa. Ai, pegar a bucha aqui. Nossa. Não, agora te vira aí atrás também, cara. Tomar no cu. Nossa. Aí, agora é meu gol. Agora vem chutar propositamente. Nossa. Que que eu fiz, mano? Ô, minha mira tá ruim nessa partida. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho tão legal quando ele fala nessa. É, minha mira sempre foi ruim, né? Ser sincero aqui. Hum. Nossa. Que que é isso? O pet tá agressivo, hein? Então pega, ó. Ah, sim. Ah, não foi. Ah, sim. Era pra ser mais fraco. A direção tava certa. Aí, 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 aí. Nem. Gol. Não. Meu Deus, velho. Não, não é possível isso. Não, preciso rever isso, cara. Isso foi muito engraçado, cara. Meu Deus, velho. O cara é um doente, velho. Não, acho que se ele não encosta, acho que é entrado. O cara é um doente na minha cabeça. É, não foi culpa do pagode. Vai, dimite aí, pet. Tem que dar um... Não sei, a gente tem a dúvida. Nossa. Meu Deus do céu, do céu, do céu. Eu não sei se vocês chutaram outro, mas... Foi um golaço, mano. Eu entendo pet. Ah, vocês chutaram. Ah, pet. A gente só paro pra pensar, velho. Minha vida podia ser tão mais feliz. Olha, é muito 3-hard, cara. Eu acesse a bola e entra, velho. Nossa. Errei. Nossa, errei. Meu Deus, agora eu fui muito ruim, cara. Ah, agora é muito gol teu. Não, eu dei um chute horroroso, tu não tá ligado. Tipo... Olha esse, por exemplo, é sensacional. Essa dupla se ama. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Alguém vai querer me matar depois. Pior. Meu Deus, velho. Deixa eu chutar. Deixa eu chutar. Mas chuta direito. Eu vou matar o pagote. Deixa eu chutar. Sim, tu tem obrigação. Nossa, eu virei acho que em menos de um minuto, cara. Vocês se atrapalharam nos três. Não. Não, 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 não. Nossa. Achei que vocês iam fazer o gol. Calculado, 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 calculado. Ah, safado. Aí, gol, gol. Nossa, salvou, salvou. Gol. Aí. Eu sabia. Ô, foda aqui. Não sabia que tu tava modo sombra hoje. Olha ali, velho. Por que que eu ganhei essa, velho? Ah, eu tô passando mal já, mano. Ô, tá me dando falta de ar. Tá, porra? Obrigado. GG. Ô, Pat, até quitou. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Me dê três, ganhei as duas, mas... O Pat... Ó, até o pagote quitou. Os caras nem ficaram aqui pra se despedir, mano. Muita vergonha, velho. Tô, vergonha. O que que tu tem pra dizer pra essas duas partidas aí, Pat? Hã? Ah, tá mal não. E tu pagode? É rápida, né? Vamos ganhar as caras. Pat ficou pistola. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like no custo danado e me ajuda muito. Valeu, Pat. Valeu, pagode. Eu sei que você se ama, mano. Então é isso. Valeu, falou-se e eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.